em todo momento, em diversas situações, em contextos diferentes, situações diferentes e nós somos testadas. E nessa dinâmica desenfreada, nessa coisa toda agitada, a sociedade passa a estabelecer para nós valores referenciais e dentro dessa cobrança que há, há necessidade de nós darmos respostas rápidas, rápidas e objetivas. Em meio a esse freguencinho, em meio a esse turbilhão de cobranças, de referenciais que cada dia aparece, nós encontramos a mulher, a mulher que vive tudo isso, só que a mulher com sua natureza, ela vive isso de uma forma mais intensa. Desde que nós éramos pequenas, desde bem pequenininha, qual foi o nosso primeiro brinquedo? Quem lembra aí? Qual foi o primeiro brinquedo? Uma boneca, não é? Que mais? Além do boneco, o que mais que nós ganhamos? Ganhávamos, né? Uma panelinha, fogãozinho, e nós brincávamos com o quê? De casinha. De casinha. E olha só, nós também fazemos isso com as nossas filhas, com as nossas sobrinhas, e em alguns casos também, a gente acaba fazendo com a filha do vizinho, com a filhacinha lá da igreja, e nós brincamos de casinha desde que nós éramos pequenininhas, né? Porém, quando você é pequenininha, que você está ali brincando de casinha, nananenê, eu lembro que eu tinha uma bolsinha que eu gostava de carregar e eu falava para a minha mãe, eu vou trabalhar, né? Então, desde pequena, a gente já cresce com essa consciência, tenho que trabalhar. Olha, nós não imaginamos, quando somos pequenas, que esse universo é que vai nos cobrar. Esse universo é que vai dizer para nós o nosso referencial de validade. Hoje, a mulher, ela precisa desdobrar-se para atender todas as necessidades, né? A televisão, a revista, a internet, a mídia, de uma forma geral, ela confunde muito o papel da mulher na sociedade, e ela determina quadrões. E isso acontece também dentro do lar da gente. É estabelecido para nós a ditadura da peruleza. A ditadura da peruleza, o que ela pede? O que ela não pede, ela exige? O que ela exige de nós? A perfeição. Nós temos que estar perfeita. Então, veja bem, a mulher hoje, nós hoje, nós precisamos estar perfeitas, né? Alinhadinha. Precisamos também ser mãe, mas também nós temos que ser esposa. Ah, mas aí nós temos que ser a psicóloga dos nossos filhos. Nós temos que ser a médica, porque mãe, poxa, porra, está doendo. Vem cá, tô com o peitinho de Sara. Não é? Aí, você tem que ser também o quê? A motorista. Você tem que ser a jardineira. Não basta ser mulher. O que tem que ser? Ninja. Porque o ninja, ele faz tudo. E hoje a sociedade cobra de nós, mulheres, esse papel. Isso. Esse faz tudo. E não é tudo meia boca, não, tá? É tudo muito bem feito. Tudo com perfeição. Desde nessas circunstâncias, a mulher, ela se transforma, sabe no quê? Na mulher povo. Tá? Ou seja, com dois braços, nós realizamos tarefas inúmeras, diversificadas, ao mesmo tempo. Não é isso? Então, enquanto nós estamos preparando o almoço, o que mais nós estamos fazendo? Falando no celular, com toda a louça, o que mais? Atendendo o filho, atendendo a porta, recebendo correspondência. Não é isso? Se tem algum trabalhador lá dentro da casa, atendendo esse trabalhador também? Pois é. E é assim que a coisa caminha, né? Na verdade, os dias atuais, ele exige essa multitarefa sempre com perfeição. Então, toda essa situação faz com que a mulher comece a agir de uma forma automática. Nós somos escravos do relógio. E nós agimos como se nós fossemos máquinas programadas. Sabe por quê? Porque no fim do dia, quando nós vamos dormir, o que nós pensamos? Amanhã, eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que levar na escola, meu marido vai precisar de mim na hora, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que ir no banco, nosso banco tem uma fila. Mas eu tenho que ir também na loja, eu tenho que ir no supermercado. Não é assim? E automaticamente essa laputa, ela vai, ela vai conseguindo. Sempre a mulher, ela busca fazer o melhor, ela busca ser a supermercado. Mas, tudo isso faz com que nós vivamos de forma, que a impressão que nós temos é que nós somos programadas. programadas para executar várias atividades, programadas para fazer essas muitas atividades com perfeição, da melhor maneira possível. Com tudo, nós somos seres humanos, não somos? Pode acontecer o seguinte, essa programação, ela pode falhar. Não pode? A programação pode falhar, né? Quando a programação falha, o que que acontece? A comida queima. Não queima? Ixi, esqueci de dar um recado. Não acontece isso? Oh, meu Deus, venceu a conta e eu esqueci de pagar. Ou isso nunca aconteceu com vocês? Comigo já. Quando essa programação falha, Toda aquela agilidade, toda a dinâmica, toda a esperteza, todas essas multitarefas, super mulher, aquela que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e ainda tem que passar segurança, estar sempre sorrindo. Quando, mas quando essa programação falha, um sentimento tão triste tomar conta da mulher, é aquele sentimento de incompetência. Sem contar que a mesma sociedade, aquelas mesmas pessoas que te deixa repleta de atividades e que você tem que satisfazer, te falar com uma super mulher, é a mesma que, nesse momento, olha para você de forma cruel. É a mesma que olha para você de uma forma acusadora. É a mesma que olha para você e fala que você é incapaz. E isso faz com que a mulher se sinta pequena, que ela se sinta frustrada, injustiçada. Tudo isso faz com que a mulher se sinta sem valor. É como se tudo que ela tivesse feito de correto, por causa de um erro, não tivesse valor nenhum. Tudo aquilo que foi feito anteriormente. Nesse momento, qual é o sentimento que a mulher tem? Quando ela percebe que o seu valor está relacionado aos seus acertos. Qual é o sentimento que ela tem? Ela tem vontade que o chão se abra, que ela entre lá dentro do buraquinho, lá que ela cavou, e fica lá quietinha, ela não quer falar com ninguém. Fica lá bem quietinha, porque ela fica contabilizando os seus erros e os seus acertos. E aquele sentimento triste, aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de solidão, de abandono, ele quer tomar conta. Contudo, diante de tudo isso que nós vimos, eu tenho uma coisa muito legal, muito interessante para te dizer. Você acontece, nós somos seres humanos, de nos sentimos abandonada, de nos sentimos injustiçada, sozinha. Quantas de nós, quantas vezes, já não pensamos assim, puxa, está falando isso para mim? Olha só como me olha, mas e tudo de certo que eu fiz? Será que não tem valor? Quando a gente se sente dessa maneira, e temos vontade de estar só, nós devemos nos lembrar de uma coisa, que é um amigo precioso. e que esse amigo, ele te ama. Ele te ama tanto, que ele se importa com você. Esse amigo está ao seu lado. E ele entende como você está se sentindo. Ele entende como é o seu sofrimento. Ele entende a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas daí você pensa o seguinte, mas como é que Deus pode saber a intensidade, como que Ele pode entender a intensidade da minha dor? Porque muitas vezes dói tanto, dói tanto, que nem eu entendo, eu não consigo externalizar, eu não consigo expressar em palavras. Mas como é que Deus entende essa dor? Sabe como que Ele entende a dor do ser humano? Sabe como Ele entende a dor da mulher? A dor do homem? Através de Jesus. Jesus que é o Filho de Deus. Jesus, Ele sabe, Ele conhece todas as nossas fraquezas. Como o verdadeiro Deus que Ele é. E como o homem, porque Jesus, verdadeiro homem, Ele sabe como nós nos sentimos. Jesus é verdadeiro homem. Jesus é verdadeiro homem, com todas as faculdades presentes no ser humano. Tão perfeito era, e em tudo, Jesus foi provado, e em tudo, Jesus sofreu. Ele sofreu como nós, exatamente, por saber o que é padecer, por saber o que é sofrer, que o Senhor Jesus se compadece de nós, se compadece das nossas dores. Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é se sentir deprimido. Ele sabe o que é se sentir desamparado. Ele sabe o que é ser abandonado, covardemente traído. Jesus sabe o que é ser injustiçado, e injustamente acusado. Jesus sabe. Ele entende a linguagem do seu sofrimento. Ele entende a sua vida. Jesus entende os seus anseios. Ele entende os sonhos de cada uma de nós. A palavra de Deus, ela nos diz assim que esse Jesus maravilhoso, Ele nos amou tanto, o amor dEle foi tão grande por nós. E Ele tem um Pai que nos ama tanto, que é capaz de pegar o seu Filho e o Gênito, Jesus, para vir, sofrer e estar em nosso lugar. E ainda diz mais, a palavra de Deus fala para a gente assim que Deus nos amou tanto. Ele amou de uma maneira que não existem palavras para expressar, para dizer a dimensão desse amor que Ele deu o Seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. contudo, queridas, esse amor de Deus é um amor que invade, é um amor tão bom para nós. E não é igual aquele amor do namorado, ai querida, eu te amo, ai eu também te amo. Não, não é só isso. Deus nos ama e Ele prova e a maior prova do amor de Deus por nós, a maior prova do amor de Deus por cada um está na pessoa de Jesus Cristo que veio a este mundo, Ele se fez homem, Ele sofreu, Ele padeceu a violência humana, Ele padeceu a degradação, Ele foi crucificado, quando na verdade quem deveria estar naquela cruz é por nós, porque o pecado está em nós, não em Jesus. Jesus não tinha pecado, mas Ele assumiu o lugar do pecador, Ele assumiu a culpa por nós, porque Deus, Ele prova o Seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Cristo, nós encontramos a maior prova de que nós somos amados. Em Cristo, nós encontramos a maior prova de que nós somos preciosos para Deus, que a sua vida, minha querida, você que está aqui a saudade, tenha essa certeza dentro de você, a sua vida é muito preciosa para Deus, você é muito preciosa para o nosso Deus. Pode o mundo nos desprezar, pode apontar os nossos fracassos, a comida queimou, você foi lavar a roupa, baixou a tudo, nem adianta dar recado que você não passa, pode, pode fazer isso com a gente, pode, o mundo pode dizer que nós somos um fracasso, porque nós não somos, pode um amigo abandonar, pode até a mãe abandonar o pai, o irmão, pode te abandonar, mas Deus não, Ele não te abandona. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos entender a dimensão, a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós. nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele, o próprio Deus, nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está aí de novo, 4, 10. E aí, irmãs? Fala uma coisa para mim. Quantas vezes nas nossas vidas, quantas vezes na sua vida você já se sentiu pequena desse tamanho? Quantas vezes na sua vida você já se sentiu fragilizada diante de alguma situação, diante de algum contexto? Muitas época, esse sentimento é tão ruim, nós nos sentimos tão pequenas, tão abandonadas, tão desamparadas, Que nós chegamos a pensar que Deus não nos ama Mas isso não é verdade Isso não é verdade Ele nos amou primeiro Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Deus te amou no momento em que te formou no ventre da sua mãe Você já era amada de Deus E desde que você se formou no ventre da sua mãe, no ventre materno Tem um Deus soberano, um Deus misericordioso, um Deus bom Que Ele está olhando por você E Ele está te amando de uma forma muito intensa Que o nosso coração, a nossa mente e as nossas palavras Não consegue expressar, entender a intensidade, o tamanho desse amor É muito amor Compreenda que esse amor que Deus tem por ti É o amor do Deus no impossível O mundo pode desistir da gente Mas Deus, Ele não desiste de você Deus não desiste nunca da sua vida Mesmo que todos tenham desistido Mesmo que haja um abandono Deus não abre mão Deus quer mostrar para você a solução Deus quer iluminar a escuridão da nossa vida A escuridão da vida humana Ele quer te dar vida nova Ele quer te dar um caminho novo para você trilhar Ele quer renovar as suas esperanças Deus quer renovar a sua vida Ele quer te dar de novo E acima de tudo Jesus quer ser seu amigo E o amigo Quando E quando nós temos um amigo Nós caminhamos Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Quando nós temos um amigo Qual é a dinâmica com esse amigo? Nós queremos caminhar Lado a lado Quando eu tenho um amigo Que eu gosto muito Eu quero estar a todo momento Com esse amigo Eu não quero ficar longe desse amigo Eu quero falar com esse amigo Eu quero caminhar com esse amigo E assim é Jesus Não estou falando do Jesus da religião Nem Jesus dos religiosos Mas eu estou falando do Jesus da Bíblia O Cristo O Jesus O Cristo enviado do Pai Não só o Jesus que cura e faz milagres Mas o Jesus que foi exaltado Sobre maneira Para ser o Senhor O Senhor das nossas vidas Para ser o nosso Salvador Nós estamos falando Nós estamos falando do Jesus Não do Jesus que está preso no madeiro Porque Jesus não está preso no madeiro Ele ressuscitou Nem a morte pôde detê-lo Ele quer restaurar a sua vida Esse Jesus maravilhoso Ele quer mudar a visão Que você tem de você mesmo Ele é o Jesus maravilhoso Que não é apenas um personagem Ou um personagem de histórias em quadrinhos É o Jesus Salvador É o Jesus pessoal Aquele Senhor Jesus Que é o seu refúgio O seu conselheiro Ele quer ser o seu mestre E a palavra de Deus Diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei E serei com ele E ele comigo Ao vencedor Darei o direito De sentar-se comigo Em meu trono Assim como eu também venci E sentei o meu pai Em seu trono Saiba Amadas Que a convicção que Deus nos ama Como nós somos E ele nos aceita Ele se interessa pelos nossos afazeres E se preocupa conosco Isso faz toda a diferença Na conduta diária de uma mulher Porque existem situações Que a própria depreciação de si mesma Naqueles momentos de depressão Naqueles momentos de tristeza Que você se olha no espelho E você só vê defeitos Esses momentos São momentos muito tristes São momentos em que A mulher se olha no espelho E ela se encheu que é incapaz Ela se olha no espelho E ela se acha desajeitada Incompetente Ela se acha feia Por que isso? Por que? É passado pra nós Padrões de beleza Que diz que nós temos que ser magérima Nós temos que ter pele de pêssego Ter cabelo brilhante Ter que, quero ver, fazer tudo isso E dar limpar a cozinha Fazer almoço Cuidado os filhos Mandar pra escola Não é? Mas tudo isso A cobrança existe E isso mexe com a mulher E isso faz com que Em muitas situações Isso cresça de uma tal forma Que a impressão que se tem É que vai engolir A nossa vida Nessa situação E aí junta tudo isso Você olha Você vê uma exploração Muito grande Da sensualidade O feminismo O estresse diário Próprio dessa vida Dessa sociedade Que nós vivemos A depressão Só que não se esqueçam Minhas queridas Que tudo isso É consequência Da corrupção Da natureza humana É caída Por conta do pecado Diante disso É importante Que nós reconheçamos Que nós somos Pequenas E somos falhas E que nós somos pecadores E precisamos Nos arrepender Dos nossos pecados Nos esvaziar De nós mesmas Para experimentar Uma vida plena Uma vida feliz Uma vida abundante Que só será possível Mediante um coração Contrito Arrependido Um coração Voltado para Cristo Aí você vai poder viver Essa plenitude De uma vida Obrigada Como nós lemos lá No começo Diz assim Igual ações Dos meus amigos Se fazerem O que eu vos mando Que estas palavras Elas possam fazer Morada Em seu coração E acima de tudo Fazer diferença Na sua vida Saiba minha amada Que você É preciosa Para Deus O seu valor Não está Na sua aparência Aos olhos de Deus Você é preciosa É linda É amada Porque nós somos Tratadas por Deus Como joia E somos comparadas A mulher é comparada A muitos rubis A autoestima De uma mulher Que está E quer viver Nos princípios de Deus Um Deus Um Deus Que se fez presente Um Deus valioso Na vida de cada um Em Gênesis Diz assim Diz-se mais O Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Valei Uma auxiliadora Que lhe seja Que lhe seja Idônea Uma mulher Que não está Sozinha Uma mulher Que Deus Olha a todo momento E que tem Preparado O seu companheiro Então Então Diante disso Apesar de toda A cobrança Que existe Sobre a mulher Apesar De tudo Que A situação Contribui Para a gente Se sentir Ínfima Contribui Para nós Nos sentirmos Menos que a Formiguinha Nós temos Que ter Consciência De uma coisa Ser mulher É um privilégio Ser mulher É uma Dádiva De Deus Deus fez o homem Com qualidades Mas ele também Fez a mulher Com qualidades Com amor E com detalhes Mas também Fez o homem Com amor também E detalhes também Em toda a escritura Sagrada Nós vemos Exemplos De mulheres Que quando Guiadas Por Deus Elas mudaram O rumo Da história Elas libertaram Povos Elas cuidaram De enfermos Mulheres Que colocaram A sua vida A serviço Do Senhor E serviram Ao Senhor E elas mudaram A história A história Da vida Delas E a história Da vida Daquelas pessoas Que conviveram Com ela Diferente do que A sociedade Quer determinar Sobre a vida Das mulheres Desvalorizando Manipulando Confundindo A sua posição Em casa Em casa No trabalho E no mundo Deus O nosso soberano Criador Com suas próprias mãos E com o amor Que só Ele tem Fez a mulher Um ser especial A mulher Um ser especial Amado De Deus E que tem Um papel Importantíssimo No mundo Atual O papel Da mulher É muito importante Nos dias de hoje E que possamos Queridas A todo momento Nos lembrarmos Que a nossa vida É muito preciosa Para Deus Não importa O problema Que você está Enfrentando Não importa A situação Que você está Vivendo Deus Ele quer ser Seu Jesus Quer ser Seu amigo Jesus Quer caminhar Ao seu lado Jesus Quer estar Com você A todo momento Como eu disse Ele quer mudar A sua vida Ele quer mudar A sua história Ele quer ser amigo E o amigo A gente faz questão De caminhar junto De caminhar lado a lado Um amigo especial Um amigo que não te abandona Um amigo Que te acolhe A todo momento Independente Dos seus acertos Não te abandona Porque os acertos Ou seja Um amigo Que te acolhe Que te acolhe